de maritaca aí ó, e aí vestinho bonito, olha, namoro ou amizade, é, cadê a maritaca, cadê a maritaca, é bonitinho, gente impressionante, não é que ela sabe, gosta de fazer social, como que elas gostam de se relacionar, fazer geração social e conversar, cadê a gente só fica assim conversando, conversa, 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 aí tem que pensar em todo mundo, vai embora, vai embora, vai embora, vai lá pra cá, vai lá pra cá, vai entrar e não que vai dar morte, é bichinho de Deus, é, vai, vai dar morte, olha lá. Mas se eu não deixar a tampada aqui ó, ela entra depois, se eu não entendo em lenda, eu vou embora, 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 e vem, e vem, e vem, e vem, parei, e vem, e vem, e vem, e vem, cadê, é, papai tá conversando, ó, também eu comprei essa ararajuba filicana, ela tem um pouco mais barata do que a ararajuba, mas ela tem, eu posso passar por isso, eu tenho um preço muito bom, e aí, bicho bonito, parece que estão trocando pena, hein, olha, bicho bonito, parece que estão trocando pena, bicho bonito, eita, que amor, hein, isso é bonito, hein, só, hein, bonito, bicho bonito, olha, vai lá, va lá, vai lá pô uma morит ta visita, vai lá pô uma morocê viu, cara, br Beta de cara aqui na metro, e aí, é delicado ninguém meu, eu não faço nada esse jeito, eittinha, p DOIDO, ué pa aí, cê é doida que é churret, Eu acho que é da esquerda, é só aqui, é da direita, é da direita, é da manhã dele, tá conversando? Cadê mamãe? Cadê a mamãe? Tá conversando, tô assim, não tem coquinho no mato hoje não, você tá com medo, quando tá assim, fervoso, eles gostam de ficar aqui no telhado, eles não gostam de ficar aqui, entra lá dentro de casa, eles não gostam de ficar no mato nessas épocas de ventania não, ontem às vezes entrar lá dentro de casa, o cara não é estante, tá um tempão, mais de hoje, aí de repente a pessoa que acreditaria estava muito ruim, naquele estante, mas ele tá voando pra todo lado, você vê hoje, elas estão aí, devem ser umas 10 da manhã, o tempo tá feio, ameaçando chover, parece que elas procuram um abrigo, né, apesar da asa do bicho da pena ser impermeável, parece que elas gostam de, nessa época assim, elas vêm muito aqui, elas vêm muito ficar, ei, quer comer banana? Quer comer banana? Cadê a banana? Vem cá, vem, quer comer banana? Vem, vem cá que eu vou te dar banana, vem, vem docinho, vem cá, sem bicar, olha, vem cá, vem, sem bicar não, nossa, vem cá, você é boazinha, vem, bicar não, bicar não, ó, 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 pitbull, ó, pitbull, ó, ai, você é pitbull? Fura o dedo a gente, isso que é amizade, hein, hã? Por que você, você bica os seus amigos? Só porque aquelas outras maritacas bicam vocês, vocês têm que me bicar? É, conversado, as outras chegando aí, ó, ó, as amigas aí, ó, ó, as amigas chegando aí, acorda, ó lá, chamando vocês, ó, vai, ó lá, tá ouvindo? Prestando atenção, as amigas já tá chamando, tá na hora, esses espaciais devem ir longe, gente, isso deve voar na lonjura daqui, é bonitinho demais, né? Olha aí, ó, prestando atenção em alguma coisa, ó, é os periquitos brotogérios, periquitos do Enquanto Amarelo, quando começam a cantar, elas ficam muito atentas, porque os periquitos do Enquanto Amarelo, ó lá, eles cantando, eles avisam muito sobre gavião e elas prestam muita atenção, de vez em quando é os periquitos do Enquanto Amarelo grita e elas saem voando junto e somem por meio do mato, desaparece, né? Fico bonito demais. E eu vou filmar a maritaca de perto. E eu vou filmar a maritaca de perto. Cadê? E eu vou filmar a maritaca de perto. E elas vão embora lá. Vocês vão embora agora? Vão? Tá com o cara que vai embora. Vamos ver. Começando a anunciar, estamos indo. Esse é o modo de despedir. Estamos indo. É só começar, cá, 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 aí vai embora, hein? Vocês não fizeram, não. Nossa senhora, mas que bicho bravo, que bicho bravo. Olha, não me bica, não, bichinho. Que bicho bravo. Não, não vem me bicar, não. Fica aí. Fica pendurado igual morcego aí. É. Fica aí pra mim filmar a beleza de vocês. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora, bravura, bicho selvagem. Eita, olha. Vamos comer no rabo da outra. E anda junto. Mas outro dia chegou uma aqui e a outra ficou lá pro mato. Aí ela ficou num desespero, gritando. Tadinho, mas gritava, gritava, gritava. Aí ela pegou, foi pro mato. Quando ela foi pro mato, ela foi pro outro lado. Aí companheiro chegou aqui, pronto. Ficou o outro sozinho aqui. Que é a gritaria. Gritando, gritando, gritando. Mas elas tem um ouvido muito bom. Aí chegou uma hora que... Aí elas acabaram encontrando aqui de novo. Aí encontraram, ficaram felizona, arrepiando uma pra outra. Ficaram arrepiando, arrepiando, abrindo as asas assim, igual o Batman. Aí depois... Depois foram embora. Vão embora pro mato, vão. Vem. Vambora, passear. Vem. Vem, Fred. Vem, Olive. Vambora, vão. Vambora pro mato, vão. Vem, Fred. Vem, Olive. Não quer nada aí, ó. Eu já sei que ia fazer o social mesmo. Estão lá dentro, não quer ir embora de jeito nenhum. Vem, Fred. Vem, Olive. Bora. Bora pro mato, vão. Aí, ó. Vem embora pro mato. Aí. Ó lá, igual foi embora. Agora asas acham o bando aí. Vai embora.